Música Primeiro-ministro, Karela Selena Guzmão, oferece o presidente Balabaric Sira no Emoho de Eficiência. O Partido Senatê realiza a cerimônia Aniversário Presidente Partido Karela Selena Guzmão, Badala Riturro e Sinualo e a Salão Terra Santa Quintanê. E a celebração aniversária do atual primeiro-ministro oferece o presidente Balabaric Sira Rússia Orfonato e o Emoho de Eficiência no Mós-Fericatua Sira. Dino, dino, a haló a moto com a deficiência de Sira e a herança de bar. Sua excelência Sira, a haló a convida também a passar a lor unida com a deficiência de Sira. Como o site de Balibor, o partido organiza o dia festival de Irnê, a haló a moça que porta aqui é. Mas bem, oi e eu de Irnê. A o agradecer é que a lor unida com a deficiência de Sira e a herança de bar. A a lor unida com a deficiência de Sira e a herança de bar. O Orfanato no Associação de Eficiência 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 O Orfanato no Associação de Eficiência